E aqui você paga em 6 vezes, tem garantia total de 1 ano e ainda ganha... O porta xampu de brinde. É a Artbox direto da fábrica e olha só o preço, gente. Box de canto 80 por 80 por 1,90, vidro bronze, 6 de 71 reais, sem juros e colocado. É, não vai deixar o banheiro feio com esse preço. É só correr pra Artbox, aqui em Rodovia Raposo e Tavares. Quilômetro 34.3, sentido interior, São Paulo. E o telefone? 0800 772 1513. Ligue grátis, Artbox.